E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu não vou jogar Alice Madness Returns e sim um jogo que tem dentro dele que é o American McQueen's Alice, que é o primeiro jogo da Alice, tá? Esse daqui não é a primeira versão dessa franquia aqui, né? Foi lançada lá nos anos 90 pro PC, né? Essa aventura da Alice e muitas vezes eles acabam ganhando uma versão, que inclusive é essa aqui que tá no gameplay que você consegue jogar o primeiro jogo da franquia, tá? Não tem nenhum segredo, tá bom? Pra você jogar, pra quem nunca jogou esse jogo é simplesmente você iniciar ele, que vai ter aí lá embaixo, pra você jogar American McQueen's Alice Isso eu acho muito legal, porque você basicamente tem dois jogos em um, né? E é uma forma assim de preservar os jogos, né? Porque eu acompanho o canal bastante tempo, né? Sabe que eu gosto muito assim quando os jogos ganham versões, assim, que a gente pode rejogá-los, né? Em consoles mais atuais. Perceberam que ali nas extensões estava Quake 3, né? Ele utiliza a engine do Quake 3, né? Interessante, né? Então, basicamente é uma emulação, né? Você tá jogando aqui o jogo dentro do próprio Alice Madness Returks, né? Tem algumas coisas que a gente pode mudar aqui, mas é muito, muito simples, né? Falou de vídeo e tal. Cheguei a jogar um pouquinho, ó. Tem um save aqui, mas eu vou iniciar desde o início. O jogo, pra vocês verem como que é. Precisa jogar esse daqui? Pra jogar o Alice Madness Returns? Não. Porque logo no início do Alice Madness Returns, tem um zoomão do que aconteceu na história. Então, se você quiser partir direto pro segundo jogo, você pode ir direto pro segundo jogo. Por que que eu digo isso? Eu não falei, é um jogo de PC, né? É um jogo, na época de jogos de PC, são os 90, né? Então, você vai, talvez, estranhar um pouco a jogabilidade, como o jogo funciona, sabe? Então, o Alice Madness Returns já é um jogo muito mais, pra hoje em dia, pelo menos, moderno, né? E o primeiro, você vai estranhar um pouco, né? Então, dá uma chance, pelo menos, né? Não ignora totalmente o jogo. Dá uma chance. Se for legal, tá, beleza. Você joga até o final, e aí você vai pro segundo, e depois. Mas, se não clicar com você, tudo bem. O segundo jogo faz um bom trabalho pra dar um resumo no que aconteceu. O primeiro, isso não vai ficar perdido na história. Como deu pra perceber, apesar de ser o Alice das Maravilhas, né? O personagem, Alice das Maravilhas, não é um jogo infantil, tá? Nem o primeiro, nem o segundo. Tá, ele tem uma história mais, assim, pesada e tal, né? Então, não espere nada fofinho desse jogo, tá? O segundo, ele é puxado com o Hack Slash. Bem inspirado, assim, na época dos Hack Slash God of War, Death of My Cry, tá? Esse primeiro, ele é mais um jogo de aventura, de tiro, um pouco de porrada, né? Botaforma, entendeu? Por favor, não dordale, Alice. Estamos muito tarde, de fato. Uma coisa que eu tenho que confessar pra vocês é que eu adoro esse tipo de gráfico, assim. De jogos, assim, dos anos 90, 2000, né? De PC. Esses que tem essas texturas, né? Esse visual, assim, que, como não dá pra fazer um jogo totalmente realista, né? Muitos jogos eram essa pegada estilizada, né? Muitos jogos com visões mais estilizados. Ele roda 60 FPS, né? O engraçado é que o... O segundo não roda, né? Roda 30. Inclusive, eu já fiz vídeo no canal, um tempo atrás. Slavery and happiness do not live in the same house. When the path is problematical, consider a leap of faith. Ride the wind. I'm not afraid of her or her creatures. Never was really. You should stand up with them. Defiance is useless. While the queen reigns... It's cool that he's got a screen on the screen. You can see it on the screen. The essence is the light of the wonderland. Your enemy is especially potent. Collect what you can. Use it wisely. Your knife is necessary, but not sufficient. Always collect what is useful. Reject only your ignorance and you may survive. There are some defects in the graphics, right? A posture is a bit extreme, but it's okay. Everyone seems completely dejected. I think it's really as bad as all that. The truth? What can you reduce to... You're the savior? Rabbit has been telling us all this time. I shouldn't think so. I'm a person. And just now, I wish to get very small. About this? What's curious about this game is that, even though it's the third person, you can control it as if it was a FPS. You see that there's this mirror here on the character? So it's basically like this. You're playing FPS, and instead of showing your weapon on the screen, it appears the character. You know? So it's a FPS for the third person. It's just a few of them find the way. Some of them do them. Some of them do. Some of them do. Some of them. Some of them had a engine on the Quake Face, right? You're the champion? Every adventure requires a first step. Try to put it even here. Eita. Sai, sai. Para aí. Ué, como que eu volto agora? Ah, tá. Como é que eu tenho bastante vida? O jogo é meio escuro mesmo, tá? Essa parte aqui. Hanging ropes are as good as step-letters to those who know how to use them. Eita. 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 Aita pra gente tomar noção aí do jogo. Falando nisso, esse jogo aqui, lá quando eu era mais novo, eu tinha muita vontade de jogar ele, porque eu comprava aquelas revistas de videogames, tanto as revistas que falavam de videogames, quanto as que falavam de jogos de PC, e comprava também aquelas PC Gamer que viam os jogos, olha que curioso, antigamente você conseguia comprar jogos de PC em supermercado, entendeu? Não só em loja, não só em banca de jornal, também veja as PC Gamer, mas também tinha mercado, talvez até tenha hoje em dia, não reparei, e cara, era assim, 10 reais, eu lembro de ser 10 reais, eu não sei, eu não sei se existia uma PC Gamer mais cara, mas as que eu comprava era tudo 10 reais, e vinha jogo, obviamente original, bonitinho, muitas vezes vinha um jogo original, e um CD cheio de demos, né, eu já comentei com vocês que a primeira vez que eu joguei Elder Scrolls, foi o Oblivion, que eu comprei nessa revista e paguei 10 conto, eu lembro que eu comprei essa revista, né, que veio o Elder Scrolls Oblivion, Oblivion não, era o Morro Wind, e junto com ele veio um CD de demo, que tinha a demo do Unreal, Gournament, acho que 2004, mas algumas outras demos, e foi tipo assim, foi no mercado, acho que na, pra comprar alguma coisa, pra casa e tal, né, e aí, pô, tinha ali, né, um, tinha minha revistinha ali com um jogo, pela, pela prece interessante, eu fui lá e comprei só 10 conto, né, deu pra comprar e não desinterar, né, do dinheiro da compra do mercado, né, e eu fiquei muito perdido, né, quando eu joguei, quando eu joguei o Morro Wind, que era muito, ainda é, né, muito livre, né, o jogo. Mas enfim, é, então, chega, eu comprava essas revistas assim, né, e tinha mais revistas que tinha, né, a, por que eu tô falando das revistas, né, porque tinha mais revistas que tinha esse jogo, né, mostrava umas fotos, né, umas imagens ali, geral, desse jogo, só que eu não encontrava em lugar nenhum, né, não era fácil, assim, comprar jogo de PC, pelo menos pra mim que era mais novo, né, eu não tinha as mães, assim, de, numa loja, né, comprar uma, um jogo original de PC, né, comprava no máximo ali, é, e eu me morrendo, comprava no máximo em banca de jornal e mercado, entendeu? Nossa, é esse daqui, o save. Será que eu download no save errado? Eu vou salvar aqui um manualmente, né, porque esse, esse daqui foi bem antes, né, mas enfim, é, então não era fácil, né, comprar aí os, jogos de PC, pelo menos, pra mim não era fácil, né, porque eu não tinha as mães, mas possivelmente aí numa, devia, devia, ter sim lojas especializadas em jogos de PC, né, porque eu não sabia onde elas estavam, né, sacar a arma dela e soltar cartas de um livro, ó, eu vi que tem essas armas maluconas, meu, cara, era uma época muito, muito, assim, diferente mesmo, assim, como a gente consumia videogame, né, Vamos salvar aqui de novo. Olha que já ficou uma mira automática, né? Possivelmente isso daqui, deve ser da versão de console que eles fizeram, né, de você ter essa mira meio automática, né, troca de arma aqui, peraí, é o B, usa magia, aqui, né, não é muito certo, não. Então, mas eu era louco pra jogar esse jogo, porque, cara, é tipo, um jogo, um país, um jogo do, um jogo do Alice faz as maravilhas, só que não é um jogo infantil, é um jogo meio dark, né, meio sinistão, né, E as fotos, né, obviamente, das revistas, eram fotos, assim, tiradas do jogo com câmera, não é? Era uma pretty screen bonitinha, né, muitas vezes, né, não era assim, né, depois começou a ter, né, mas era basicamente, né, foto, off screen, né, só chama, né, principalmente a gente que é off screen chama. Então, porra, eu ficava viajando, assim, no jogo. Só que aí, depois que eu já manjava de baixar o jogo no computador, aí sim, eu cheguei a jogar um pouquinho dele, né. Tem uma escola, dentro da fortuna, onde você vai encontrar certos itens para criar uma concoção que vai te fazer pequeno. e aí, e aí, e aí, e aí, E aí É pera Ah Vixe, é difícil estar esse vídeo Nossa, velho, estou puxado Fortaleza das portas Isso é bom lembrar É jogos de PC É save manual Cara, tem uma coisa que eu sinto saudade nenhuma no jogo antigo É save manual Você tem que ficar lembrando toda hora de salvar Eu acho ruim Principalmente Também, save manual que eu odeio Porque o save é tipo assim É Eu salvei aqui, né Salvei com pouca vida Vai ficar com pouca vida Você salvou com pouca vida Entendeu Que da hora Não, não Ih, morri Entendeu Então assim, salvei com pouca vida Fica com pouca vida e fones Isso que é ruim, né Porque Quando a gente Para pensar Quando você tem um jogo Que tem o O Sei O Checkpoint Né Você Volta, né De onde o checkpoint foi feito Com a vida cheia Pelo menos é assim que funciona Não sei se tem algum jogo Que faz o checkpoint Com a sua vida Pela metade A vida que você estava antes, né O que facilita Bastante, né As tentativas do jogo, né Era Outro Design Esse de jogo, sabe, né Outra forma de fazer jogo Não se tinha muito Essa coisa assim De Eu sei que o pessoal vai falar Não, que Jogos antigamente Eram mais difíceis Hoje tudo é jogo facinho Não sei o que Então É e não é, né Porque Às vezes não é que o jogo Era difícil É que Ele não tinha Essas Qualidades de vidas, né Que existem Hoje em dia Nos jogos, né Mas O jogo em si Acaba não sendo Tão difícil Quanto a gente pensa E isso faz com que O jogo não seja Nem difícil Mas Frustrante Sabe E o que eu não gosto Né Também Desse negócio De save Manual Que toda hora Você tem que ficar Pausando o jogo E salvando ele Né Então você acaba Saindo Da Imersão Tá Você tá ali Que você tira Com o jogo Tá curtindo Isso aqui Tá vendo Pausar aqui Pausar aqui pra salvar Pausar aqui pra salvar Aí passa um pouquinho Opa Pausar aqui pra salvar Opa Tô quase chegando aqui Pausar Salvar Né Então Isso é ruim Né Então O fato de O fato de O fato de Jogos atuais A fase inteira A fase inteira Mas que Bicho Não tem mais Doar a cartinha Não Morri Eu vou ter que Voltar Não Esqueci de salvar Morri Volta Segurança Vou salvar Em outro Slot Né Nossa Tá Tá E aí Potei Ó Já salva De novo Pegar Maravilha Bicho Pobrinho De vida Ó Peguei vida, salva de novo. Muito ser empurrado. Essa foi uma porrada. Pelo menos a mana, ela vai superando sozinha. No meio. O um. Ué? Espera aí. Eu estou voltando à toa. Não é para voltar não? Eu achei estranho, né? Estava fechando umas portas. Eu vi isso. Eu pensei que estava fechando em outro local. Tem que vir para cá mesmo? Não, não é para cima de baixo. O ordem adequado de coisas é geralmente um mistério para mim. Eu vou fazer uma coisa aqui. Pegida. Espera aí. Tem que ter uma passagem aqui, né? Tem que descobrir uma combinação aqui pra abrir as portas. Ah, peraí, peraí. Eu acho que é isso, né? Eu tô abrindo as portas, aí vai ter tempo pra elas fecharem. Pra ver se já é isso. Não, então... Tá chato. Eu devia ter lido o que o gato falou. Ah, mas ela não interage mais. Aí de porra, né? Aqui é uma coisa... Ah, tá. E fechou. Eu vou falar o seguinte, né? Tem uma coisa que é muito característica... Jogos de PC. É que eles... Não costumam te explicar muita coisa, não. É aquele tipo de jogo assim que você... Tipo assim, cara, se vira. Então... Você tem que estar muito... Muito afim de jogar... Esse tipo de coisa. Tá na vibe assim de jogar uma coisa... É um tipo de combinação mesmo que eu preciso fazer. Eu não tô sacando aqui. A gente teve uma boa oportunidade de encerrar o vídeo, né? Mas, enfim... É... É o que você gosta, né? É um jogo... Vocês viram... Peculiar... Né? E... E... Vão quebrar um pouco a cabeça... Tanto para descobrir o que ele tem que fazer... Quanto um pouco na jogabilidade. É um... É estranho, mas você acostuma. Você vai conseguir jogar de boa. Você vai estar jogando no controle, né? Porque... Possivelmente o pessoal que jogou esse jogo no teclado de mouse, né? Não sei se... Naquela época ali... O jogo já tinha suporte para jogar com... Um controle remoto. Controle remoto. Um controle, né? Mas, assim... É... É... É só questão de... Poucos minutos, assim... Para você entender... Como funciona a jogabilidade, né? Como eu falei para vocês... É como se eu estivesse jogando... Um jogo em primeira pessoa... Só que... Vem do personagem, né? Para a frente. Enfim, pessoal. É isso. Se você gostou desse vídeo... Não esqueça de deixar o seu like... Compartilhar com seus amigos... E se inscrever aqui no canal... Se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal.